Hoje de madrugada, três menores foram apreendidos por assaltar a casa de uma mulher em Juiz de Fora. Segundo a PM, o crime foi na terça-feira à noite. Bandidos invadiram a casa da vítima de 60 anos e ameaçaram colocar fogo nela. Os assaltantes ficaram cerca de três horas na residência até tomar um banho no local. Eles fugiram levando alguns objetos. A mulher não ficou ferida. Vamos ver, balança aí. O roubo foi nessa casa, numa rua sem saída no bairro Santa Rita, região leste de Juiz de Fora. Foi por volta de 9h40 da noite. A mulher de 60 anos, que mora sozinha nesse endereço, ouviu um barulho do lado de fora da casa. E os cachorros estavam latindo muito. Sem pensar duas vezes, ela abriu a porta e foi ver o que estava acontecendo. Percebeu que cinco pessoas subiam a escada. Uma delas estava vestindo uma roupa camuflada. Até esse momento, ela não entendeu o perigo que estava correndo. Até que um dos autores deu uma gravata e levou a vítima para dentro da casa. Ela foi colocada no sofá da sala, amarrada e teve uma toca colocada na cabeça, para evitar que identificasse os ladrões. A partir desse momento, foram três horas de puro terror. O tempo inteiro, começaram a ameaçar para ela mostrar o local onde tinha dinheiro, cartão de crédito, a senha do cartão. O tempo inteiro, aterrorizaram essa vítima, falando do álcool que ia colocar até fogo nela, se caso ela não repassasse as informações que eles queriam para poder subtrair os objetos dessa vítima. A vítima contou aos policiais militares que, num determinado momento do roubo, um dos assaltantes deixou a casa levando uma caderneta, onde estavam anotadas senhas bancárias. Pouco depois, um dos ladrões recebeu a ligação de uma mulher, que dizia que estavam faltando as letras de uma das senhas bancárias. Foi então que a vítima percebeu que parte dos ladrões estaria em alguma agência bancária, tentando sacar o dinheiro dela. Ela conseguiu observar que uma pessoa que estava fora da residência estava ligando, e muito provavelmente dentro de uma agência bancária, já com os dados do cartão de crédito dela, tentando confirmar a senha para, com certeza, subtrair o dinheiro dela na conta bancária. Depois de três horas de ameaças e medo, a vítima foi deixada sozinha pelos ladrões que fugiram. Nós viemos ao bairro e encontramos a casa fechada e sem ninguém lá dentro. Poucos vizinhos conversaram com a nossa equipe. Como os suspeitos são aqui mesmo, do bairro Santa Rita, a sensação que a nossa equipe teve é de que todos estão assustados. Algumas pessoas fecharam as portas para não passar informação, outras disseram não conhecer a vítima e não saber nada sobre o assunto. Todos têm medo do grupo de adolescentes. Foi realizada uma operação no bairro, exatamente para poder intensificar o patrulhamento, o rastreamento na localização. A polícia militar conseguiu identificar os suspeitos a partir de uma denúncia anônima. Uma pessoa ligou e contou que um grupo de adolescentes, aqui mesmo de Santa Rita, foi visto reunido num escadão pouco antes do roubo. Um deles estava armado e o grupo estava em atitude suspeita. Os policiais entraram então em contato com a vítima. As características passadas pelo denunciante foram confirmadas pela mulher de 60 anos. Os militares fizeram então contato com o juizado da infância e da juventude, que liberou mandados de apreensão para três dos adolescentes, que já tinham envolvimento em outros crimes. Os policiais começaram a patrulhar o bairro Santa Rita e se reuniram aqui, perto da praça, que é muito frequentada pelos moradores, tem grupos de criança o tempo todo. Foi bem aqui que eles encontraram os três suspeitos. Ao verem a viatura se aproximando, eles fugiram. São autores contumazes, são conhecidos no meio policial, então isso facilitou para conseguirmos o mandado de busca e apreensão desses autores. E geram muito medo da comunidade de falar sobre o assunto. Exatamente. As pessoas têm medo de se envolver e acabar sofrendo algum tipo de represálio, alguma coisa assim. Por isso que é importante o disco de denúncia, porque aí a pessoa não precisa se identificar. Vai passar informação que é relevante, que é importantíssima para a gente. A gente não vai ignorar nenhum tipo de informação. A gente vai averiguar para constatar o fato e dar uma resposta positiva para manter a segurança da população ordeira. Durante as buscas, os policiais identificaram uma casa abandonada, que estaria sendo usada como esconderijo pelo grupo. Os três adolescentes de 17 anos que foram apreendidos foram levados para o centro socioeducativo. Na casa, os militares encontraram produtos roubados da vítima e também a roupa camuflada, usada por um dos suspeitos. É muito importante, quando a pessoa ouve algum barulho fora de casa, observa que tem cachorro latindo, muita movimentação na parte externa da casa, que se abrigue, mantenha em local de segurança e imediatamente... Ou liga para um vizinho ou para um amigo, mas principalmente, liga 190, liga para a polícia militar, que imediatamente a polícia militar vai deslocar até o local para verificar e proporcionar segurança para essa pessoa que, de alguma forma, está correndo risco. É isso mesmo, pessoal aí de Santa Rita, aí em Juiz de Fora, liga para a polícia, liga no 190 lá, liga 181, denuncia. E outra coisa, eles foram levar, os três foram encaminhados lá, né, para o centro socioeducativo. Mas o que parece aí, pega uns dois homens bravos aí, dá uns tapas bem dados no pé do ouvido deles, para ver se vocês... Pelo menos para zunir o ouvido, para passar até medo, sabe por quê? Porque são tudo um bando de porcaria esses meninos aí. Tudo porcaria. Então é o seguinte, o bairro tem muita gente boa, tem muita gente honesta, gente trabalhadora, vocês não podem deixar cinco molequinhos tomar conta, não. Desce o cacete deles para ver que aí as coisas resolvem, né? E torce para fazer 18 anos, porque essas pragas do inferno normalmente não fazem nem 18 anos, morrem antes dos 18, agora torce para fazer para ir para o Seresp. Aí pronto, aí ele fica mal, aí fica preso. maldade, né, fazer isso com a senhorinha de 60 anos.